Fotografia, Helder Santos, as pres na estreia do novo técnico, a acadêmica sofreu a terceira derrota consecutiva na E-Liga. O Nacional venceu este sábado em casa a acadêmica por 1 a 0 com um golo de Ricardo Gomes, manteve-se firme na liderança da E-Liga, após o jogo da 32ª jornada. Os madeirenses venceram os últimos quatro jogos, dois dos quais fora de casa, diante do Real 4 a 2, e do Sporting B3 a 2, passando agora a somar 59 pontos, mais 4 que o segundo classificado, o Santa Clara que tem menos um jogo. Jogo no Estádio da Madeira, no Funchal, Nacional, Acadêmica, 1 a 0, ao intervalo, 0 a 0, marcadores, 1 a 0, Ricardo Gomes, 54 minutos, equipas, Nacional, Daniel Guimarães, Nuno Campos, Diogo Coelho, Júlio César, Elísio Christian, Jota, Diego Barcelos, 70, Murilo, Uite, 76, João Camacho, Vitor Gonçalves, Kaká, 89, e Ricardo Gomes, Suplentes, Framelin, Diego Silva, Mauro Serqueira, Uite, Rochas, Diego Barcelos e Kaká, Treinador, Costinha, Acadêmica, Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Brenton Lucas, Nelson Pedroso, Ricardo Dias, Chiquinho, Zé Thiago, Balogun, 60, Marinho Piquetti, 77, Tozema Arreco, Alan Júnior, 60, e Luizinho. Suplentes, Guilherme, Pedro Empes, Balogun, Yuri Matias, Fernando Piquetti, Alan Júnior, Treinador, Kim Machado, Árbitro, Thiago Martins, AF Lisboa, Ação Disciplinar, Cartão Amarelo para Chiquinho, 32, Ricardo Dias, 62, Christian, 78, Alan Júnior, 78, e Mike, 81, Assistência, 3.871, Espectadores. Música 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 Música